Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos, tudo bem com vocês? Eu sou o Junior, hoje o nosso vídeo é sobre a lixia Hoje a gente vai mostrar exatamente como fazer o processo de produção de muda E vamos passar algumas informações essenciais para se você realmente quer fazer essa muda Para você não entrar numa fria, vamos dar uma olhada? Bom gente, seguinte Eu tenho aqui algumas frutas de lixia, tá? A lixia, gente, ela dá geralmente em novembro e dezembro Principalmente aqui na região do sudeste Você vai tirar o carocinho da sua lixia O carocinho que não precisa ser lavado Ele já sai polido e bonito Lindo para ser plantado, tá? Só você pôr na nossa sementeira O que a gente faz aqui? Enche com humus de minhoca, 30% de vermiculita Essa névoa branca aqui que tem em cima Para ficar bem aereadinho, tá? E aí você vai furar o fundo dessa embalagem Que é de papelão, já Mas a questão é assim A gente vai colocar várias sementes de lixia dentro dessa embalagem Por quê? Porque nem sempre a lixia germina Ó, essa aqui, ficou aqui dois meses e meio Não germinou Então a taxa de germinação da lixia É cerca de 70% mais ou menos, tá? 70, 60% Então coloquem algumas sementinhas Na sua sementeira Eu vou colocar aqui quatro, tá? Júnior, como você coloca as sementinhas para germinar? Eu coloco, gente Você pode colocar assim, de pé Ou você pode colocar deitada, tá? Eu coloco deitada, por quê? Porque a germinação vai sair desse pêndulo Daqui, ó Só para vocês entenderem Daqui vai sair a germinação, tá? Então eu coloco deitada Porque as raízes descem para um lado E a planta sobe para o outro E fica a semente do lado Já vou esquematizar para vocês Assim, ó Exatamente assim Tá vendo a raizona aqui embaixo E o pêndulo da planta nascendo aqui É isso aqui que eu estou falando para vocês Tá vendo? Perfeito Se você plantar assim Ela vai sair aqui Só que aí as raízes vão ficar junto com a planta Então por isso que eu gosto de plantar deitada Essa é uma dica aqui do Poumari Horten Vaz Só para você que está assistindo, hein, gente Não é para todo mundo, não Então você coloca aqui as sementinhas Todas deitadinhas, tá? Bonitinho, tal Coloca aí Vou colocar três, vai Três Isso aqui vai ficar Muitas plantinhas de lixia E fecha Claro Umedece bastante esse sistema, tá? Umedece bem na primeira Coloca dois centímetros abaixo As sementes Dois centímetros abaixo da terra E umedeça legal E aí você fecha o sistema E pode pôr até um pouco no sol Por quê? O sol esquenta Acelera a germinação Por quê? Porque a umidade vai ficar presa aqui dentro Então você vai ver Num dia de sol As gotículas Subindo nessa embalagem aqui E depois descendo Aqui, ó Você consegue ver Porque a tampinha É transparente Então você vai ver as gotículas Tudo na tampinha E depois desce Ou melhor Esse fenômeno faz com que Evapore e caia de novo Evapore e caia de novo na terra Tá sempre úmido Se você perceber que tá faltando umidade Você Rega de novo isso aqui E sempre mantém regado E aí Em um mês E meio Mais ou menos Voalá Sai o primeiro pêndulo Gente Sai o pêndulo Bonitão Gostosão Lá Pronto para te dar Umas mudas de lixia Depois Dois meses Você vai ter uma plantinha Assim Olha que linda As folhinhas Da lixia nova Elas são meio Parece que tá meio podre Meio amarelada Mas isso é meio normal Viu gente É assim mesmo Que funciona Ó as raizonas Dessa aqui ó Como tá grande E aí Três meses depois Você já tem quase Um bonsai de lixia Olha só Você tem um negócio assim ó Ó que beleza Bonitona né Aí Doze anos Depois Você tem lixias Pô você só precisa esperar Doze anos gente Pra conseguir uma lixia Disso aqui Doze anos O que você acha? Pouco? Muito? Eu acho que não gosto muito Da ideia É aí que a gente vai conversar Gente Doze anos é muito tempo Então eu não sei se vale a pena Fazer tudo isso Eu amo a natureza Amo a criação de plantas Tal Por exemplo Essa aqui Nossa amiga Amora Em um ano Produzindo Está aqui ó Da boa Tá? Aí vamos fazer um pouco de Vamos tentar criar um atalho Gente Pra quem gostar de esperar Doze anos Ótimo Você É bom no meu conceito Mas Pra quem quer criar um atalho Aqui ó Uma mudinha E essa muda aí Se aquela tem Três meses Essa aqui Deve ter um que? Uns sete anos Desse tamanho aqui Que já tá? Não gente Essa aqui tem um ano No máximo Aqui tem nossa árvore Com os galhos Que a gente quer Com o galho Que a gente quer fazer O alporque A gente vai fazer O alporque Aqui Pra isso A gente vai Fazer O chamado Anel de Malfige O que é o anel de Malfige? O anel de Malfige Basicamente É Um corte na árvore Que eu já comecei aqui Porque eu não queria Que o vídeo fosse Estendido De mais ou menos Três dedos Tá? Uns três dedos aí Se mede aqui E faz Você Corta só A casca da árvore Pra que Somente A ceiba Elaborada Não consiga passar Tá? Você só vai cortar a casca E você vai tirar a casca Assim ó A casca de uma árvore sadia Ela vai sair fácil Tá gente? Ó Se você pôr A sua faca Por dentro Ó Se vocês conseguirem olhar aqui Ó Ó Ó Ó Como ela sai fácil Ó Ó Ó Essa aqui Eu tirei faz alguns minutos Ela já tá um pouco Mais clarinha Aqui O anel Quando vocês Tirarem Ó Se vocês fizerem As duas As duas É Extremidades Bem cortadinha Aqui ó Fazer o corte Bem certinho Vocês não vão correr risco De ele ficar Não conforme Porque ele é bom Que ele fique retinho Tá? Tanto de fora Quanto de cima De baixo de cima Tá? Aí ó Aqui Tá pronto O anel de malfige Vai passar A seiva bruta Para as folhas Vai fazer a fotossíntese E quando voltar A seiva elaborada Não vai passar aqui E aí Vai propiciar O enraizamento Da sua Da sua muda Da sua futura muda Bom Que que a gente vai fazer A gente vai pegar Eu já deixei aqui preparado A parte de baixo Do saco Como eu não tenho coordenação Vocês já sabem disso Eles vão Ele vai precisar Que eu Prenda esse saco Na base E depois Você vai prender aqui Tá? Mas aqui A gente vai cobrir de musgo Para facilitar o enraizamento O musgo A gente vai A gente vai molhar O nosso substrato O nosso hormônio Com o nosso enraizador Então o que que vocês vão fazer Pega o musgo aqui E taca o nosso enraizador Esse aqui já é outro enraizador Viu gente Aquele lá já estragou O primeiro que a gente fez Eu tive que fazer um outro São 15 dias Para que ele fique Bom Depois disso ele perde O valor Deixou úmido Deixa bem úmidozinho mesmo Para evitar Para evitar qualquer problema Pode usar tudo aí Deixou bem úmido E agora a gente vai preencher O nosso Anel Põe aqui Bem Preenchidinho Já começa a pegar O plástico Tá? Faz um Um envelope Bem legalzinho Aqui Para que isso aqui Fique bem legal Quanto mais preenchido Mais fechadinho Melhor Que vai manter A umidade 100% Tá? Aí você vai pegar Os seus Araminhos Que você já Cortou E vai Fechar Pronto Aqui você já manteve O seu esfagno Lá Para criar a raiz Tá? Antes de abrir Eu prefiro Primeiro cortar Viu gente Por quê? Porque você já não Abala A sua estrutura Aqui do Aqui do torrão Se você Abrir isso aqui E depois cortar Você pode perder O seu torrão Então vamos lá Primeira coisa A gente vai precisar De uma serra Ou de um serrote Eu gosto de serrar Com a serrinha Bem fina Para evitar o problema Para evitar Qualquer Variação Na árvore Tá? Eu vou cortar Por aqui A gente vai abrir Aqui A gente vai cortar Por aqui Para evitar Sempre corta Na diagonal Não tá gente Nunca corta Reto Porque a melhora No caso de Quando cai a água Ela cai E escorre Pronto Já cortamos Aqui ó Tá a nossa muda Então Essa aqui É a nossa amiga Olha as raízes Quantas raízes Já cresceram Aqui gente Isso foi em Dois meses e meio Tá? Que eu deixei aqui O vídeo Foi uns dois meses Mais ou menos Mas eu tinha feito Um pouco antes Muitas raízes mesmo Tá vendo? Isso aqui Fica bem legal Então vamos lá Eu já preparei Um pouquinho aqui Dessa minha misturinha Aqui Eu não tô usando Como é um negócio Bem pequenininho Eu não tô usando Pincel Porque também não Tem necessidade De estragar um pincel Com um negócio Desse aqui Aqui gente Isso aqui já é o suficiente Tá? Não precisa mais que isso Agora O vaso O vaso Você vai deixar Isso aqui Num vaso Por um período de tempo Tá? É Pelo menos aí Nós vamos deixar Na sombra Essa árvore Um mês Um mês e meio Não deixa Depois de um mês e meio A gente consegue Já colocar Começar a colocar no sol Dar um pouquinho De sol pra ela É Mas por enquanto É sombra e água fresca Que precisa E ó A gente faz um buraco Assim Lá no fundo Você vê que é areia Tem a drenagem normal O vaso Tá? A gente faz com drenagem normal Tem furo no vaso Bonitinho Então agora aqui Ó gente É só abrir Vamos abrir aqui Toma cuidado Pra não abalar Como eu digo Nossa ideia Não é Deixar o negócio Pequeno Nem nada do tipo A nossa ideia É Fazer a muda Sobreviver A qualquer custo Esse é o objetivo Aqui Nós não temos Objetivo de beleza Nem de nada Pelo menos Esse é o meu Objetivo Tá gente Bom Vamos lá Abrir aqui Deu uma passada Na tinta Aqui não Não tá Aqui ó Ó as raízes Gente Olha que legalzinho Essa árvore aqui Não morre mais não Que eu digo assim Quanto antes A gente plantar isso aqui Antes a gente Tem uma árvore perfeita Bom Deixa eu ver aqui O buraco que eu fiz Exatamente Exatamente do tamanho Que precisa Aí o vaso também Já fiz mais ou menos No tamanho Que a gente usar isso aqui E aí uma coisa Uma dica Interessante Aperta bem Aqui ó Ao lado Pra que Você não tenha Problema dela Ficar correndo Andando E às vezes Até a gente pode usar Uma aramação Pra evitar Problema também Você aramando Aqui a árvore Segurando ela Ela não se mexe E aí ela não Não estraga Tá Depois aqui A gente vai preencher Preencher mais Esse vaso A gente vai pegar Um pouquinho mais de terra Pra que fique bem legalzinho Tá Por quê? Porque quanto menos Essa árvore mexer Melhor Essas raízes Elas vão ficar mais Mais certinhas E bonitas Mas essa muda Aqui ó Já tá pronta Pra ir pro Como eu digo Um lugar Com sombra Rega todos os dias Pra fazer de tudo Pra essa árvore Não ter estresse Deixar ela Bem tranquila mesmo Em um ano Eu tenho uma planta Bonita Saudável Que eu tirei Apenas de um galho Esse é o chamado Processo de Alporquia É isso aí Ficamos por aqui Quem gostou desse vídeo Dá aquele like maroto Ajuda muito a gente Você sabe que ajuda né Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Fiquem com Deus Se inscrevam lá No nosso Instagram Siga a gente no Instagram Que a gente tá postando Coisa diferente lá Tá gente E siga a gente Na nossa página Pomara e Horta em Vasos No Facebook Tchau tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Adeus